O repertório mais gostoso do Brasil Tais são moda, o meu História tem Vem! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Tais são moda, o meu História tem Acentonews.net Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte História dele Repertório mais gostoso do Brasil O repertório mais gostoso do Brasil O repertório mais gostoso do Brasil Repertório novo do TMB Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aceita ouvir Logo eu que jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acordar sem ninguém E a pior parte é Saber que ela é do bem A Rocha vai! 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 A intro news.net e fale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu, me jurei, esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada Ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Ela não tem Estortem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser Diferente Vai ver que um dia Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que um dia Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Volta O repertório mais gostoso do Brasil E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser Diferente Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta 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 Volta Eu te peço Eu te peço Se for sucesso Se for sucesso A gente volta No repertório Tyson Mota Ao vivo Vem comigo É o senhor É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela de namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara me sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse A maquinha A maquinha que eu deixei A maquinha que eu deixei no seu cangote A maquinha que eu deixei no seu cangote Ela tem namorado Ela tem namorado A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Quem sou eu que tá tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu cangote Se fosse o certo a gente volta no repertório O repertório mais gostoso do Brasil A maquinha que eu deixei no seu cangote A maquinha que eu deixei no seu cangote A maquinha que eu deixei no seu cangote Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Em meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrada, a gente me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, e a gente faz amor E a gente faz amor Estoura o tempo Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir saudade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrada, a gente me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada No sofá da sala, na rede armada No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, e a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrada, a gente me chama que eu vou No sofá da sala, no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, e a gente faz amor E a gente faz amor Estouro tem O repertório mais gostoso do Brasil Vai somar, tá ao vivo Acervoeus.net É por teu amor que estou me vendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinando como sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração E falando de amor, de poesias Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com os teus ciúmes Diz que eu tenho a rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteiras Me diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar o fim Vida de casado Me ensinando o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Me falando de amor, de poesias Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Com brigas não vai dar Com brigas não vai dar Vamos ter que dar o fim Vida de casado Vida de casado Vida de casado Não dá pra mim O repertório mais gostoso do Brasil Estou aqui na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som trofado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra que só olhar pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Tá pra nascer um maluqueiro Disposto a citar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o dia inteiro Até me bate um desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura a minha mão Até o radar Tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós invita outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós invita outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Vai só volta Acentonews.net Nada é impossível Tudo é invisível Pra que só olhar pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim tá pra nascer Um maloqueiro Disposto a sentar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o dia inteiro Até me bate um desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura a minha mão Até o radar Tirar uma foto Se nós tivesse de moto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós invita outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós invita outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Estouro teme Sucesso Zé Baqueiro Assim ó Acervo News.net Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar O repertório mais gostoso do Brasil Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me usar Repertório novo tem Acervo News É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvi a tua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que me deu De não arrumar ninguém De ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado Acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor O repertório mais gostoso do Brasil É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvi a tua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que me deu De não arrumar ninguém De ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar seis Achei que o mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso apertado Acabou Foi papum Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bem dado E acabou Foi papum Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor O trabalho Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês e vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês e vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês e vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês e vai querer voltar de vez Eu não te dou nem um mês e vai querer voltar de vez Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time me venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio O repertório mais gostoso do Brasil Estouro tempo Vem Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio O que você morala O repertório mais gostoso Ou você, Agora, você não o fim O repertório mais gostoso O mais gostoso do Brasil Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sobe feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu fuga O repertório mais gostoso do Brasil Está no tempo Acervonews.net Você tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aqui Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus O repertório mais gostoso do Brasil Acervonews.net Se a moça no café não demorasse Se a moça no café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse Se discutido na calçada com aquele cara louco E ó que eu lhe sou de rouco Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu lhe sou de rouco E ó que eu lhe sou vardoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais sorte que eu e você Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dinheiro, tá em senhora Estouro tempo Vem Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu lhe sou de rouco E ó que eu lhe sou vardoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Quanto é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Estor-te 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 A senhora! Saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar As melhores músicas Acervonews.net Mas basta tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade, vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar